Eu tô pertinho de vocês, tá ligado? Pelo menos Acho que eu vou pra ir rebocar os outros Deixa eu ter outro cair pra direita, Mac Relaxa, relaxa, Nubu Finalizando um ódio Olha lá, Nubu Tá vendo aqui, ó Botecão O Bac tem moeda já, esse miserável Como é que não tem, filho? Poxa, meu botecão Compra caro, compra caro Eu vou cair doido já Eu vou ser meu botecão Ó, aqui o Zinho no chão, rapaz Meu Deus, me ferrei já Fica aí, ó, aqui o Zinho no chão Oxi, tem um cara em cima da casa já, Mac Vou acabar com a vida dele, doido Morri Será que foi teu loot de boa ter que ver, mano? Criado em cima da casa, filho Ai, 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 ai Morremos Mantei Caralho, chat O cara me espancou do outro lado O cara me espancou o amigo dele lá Me deu um monte de tiro Miserável, mano Tá aqui, tá aqui Caralho, achei que não era, mano Mas não era assim Porra Atrás da caixinha, danado Peraí, puta, eu animo, hein, mano Vou salvar, irmão Tá dando pra que chega, Nubu Só vê, cara Já é Vou ruxar no cara aqui Tá marcado aqui Viado, ou eu tô maluco Ixi, abriu, abriu Abriu, ó Acabou de pular a janela aqui, viado Matou ali, vagabundo Tô escutando Passa pra caralho É em cima agora ele aí, vai Que tá na varanda É mais de um, viado Tentei um Vai cair, velho O outro pulou também Tá com medo, então Ó aí, não dá feira, bro Gelo, não tem nem gelo, mano Ele é louco Fodaram Limpamos aqui, cachorro Cadê? Quer uma força aí também, ô, mano? Não tem ninguém aqui não Matou em geral também Talvez tenha um Perdido aí, dei O perdido Tô comprando o caminho Já tô ruxadão nele Deve ter um monte de moeda O vagabundinho Ô, Serral Tu tá usando aquele MSI lá de Instância nova, não é? Isso, tô Aí é tipo 5 Aham Mas aí tu tá usando Na Play Store normal? Tô Caralho Por que tu não segue não? O cara falou que não funciona Vou testar depois Porra, fui tentar Aí eu ia testar, né? Ah, o cara que eu desembociei, eu acho, Serral Eu desloguei da conta E deu Porra Aí mesmo Um bug que não tá carregando O Facebook, viado Tá ligado? Aí eu voltei no outro Cara, é muito caro que o Serral, viado Eu preciso de competitividade, rapaziada Senão eu não jogo sério Muito caro aqui, viado Quatro caras bacana, bro Quatro caras? Eu fico rushando nesses caras de maluco Ah, eu vou jogar pra salvar você, então, filho Ah, o foda é que tá marcado pros caras, bai Que esquece Tá, não Ah, eu morri Não, não aparece Será, mas que Não tá aparecendo? Aí, calma aí Ixi Vai por que tu não aparece, ô, no, bro O Thiago não aparece pra tu Não, aparece sim, filho Aí, ó, já tá marcado Ele tá marcado pra mim Faz já pra frente que eu acho que tu rala Bugou meu emulador Ah, e vai ter um EDSK respeitante, filho Aí, ó Não tá com analógico pequeno, não tá? Sei lá Ai, foi na fé de Deus mesmo, meu mano Que cara, a tela dele tá com o zoom Ah, ele tá com o maior zoomzão, então Vai na mochila dele sendo carregado Moleque com o maior popozão rebolando, mané Aí, comprou caro, senhores Vamos cair lá, vamos cair nos carros Cai aqui pra me ajudar, filho Tá, mãe, tem um no celeiro Três no celeiro Três no celeiro já, no, bro Se eu cair no chão, eu levo dois Tô enrolando, tô enrolando, brota Pulou botando, pulou botando os caras Vai Vai, vai olhar pro céu Fudeu, senhores Fudeu, olhou Eu coloquei um Puta com um de vida, um de vida Um de vida, um de vida, um de vida Um de vida Meu bem Boa, boa Caiu dois já, só tem mais dois Serol caiu em cima do celeiro, viado Vai ajudar, né, meu Boa, tá lá na seca agora É a última? É a última, é a última Caiu três já Ai, chegou outro É só ele, mano Não, 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 não Não tem mais um O que você quer, cara? Serol, dá uma passadinha no loot A moedinha não tem, não? Tô caçando aqui Já peguei, não? Acho o Bach levou, viu Acho o Bach levou, viu Eu tô com dois até mais, é só Eu vejo esse aqui Ele também não, não, Bruce Você vai ficar fodido aí Ah, esse aqui tem, esse aqui tem Achei Matou já o Bach Não, falta só um cara aqui Tá correndo muito Cadê esse cara? Vê se deu pé, Serol Não, deu, deu, deu Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Tá aí Deixa eu ver aqui Tá Ah, seu boteco, miserável 550 Boa Caraca, mais um squad Mais um Mais um Que porra é essa, fiato Nossa, arma erradíssima Derrubei um Mano, eu vou tentar Vou no bagulho doido aqui Tem um aí, eu acho, hein, Mac Jesus, não sabia se eu botava gelo ou se eu matava o cara Chegou, chegou, chegou Ah, ele não conseguiu comprar Salvou o miserável Tá dentro da loja, não tá não, bro Ponto o mouse logo, acho que meu mouse tá ruim Às vezes eu vou atirar e não sai o bagulho Ele morreu, viado Aqui vou até com o ruim da peste, menino Casa ele, meus amigos Correndo, correndo, correndo Puxa o peitinho aqui, ó Vai voar um Voou Já voou, voou, voou Tá voando o outro Ah, vou atrás dele voar Oxe, 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 caiu um cara não acelerar agora, viado Pega aí, ô Pega aí, ô Aham Pô, tá, nem liguei Vou atrás dos amigos aqui Quero buscar Eu já tô aqui, né Agora quer correr Tô chegando, tô chegando Tomou pulante, cachorro Cemitério, cemitério Dá pra ter matado ele, demole Dá pra ter largado o aço É você aqui, Bakizada? Aham, tô escutando passo, mano Ixi, vou morrer muito Já ficou um Tô pra caçada aqui logo Vai correr pra onde, meu patrãozinho? Olha aí, ó Olha o outro aí Olha o loot A tristeza Mas que ele já Cooldown Nada Esse aí foi Restinho de Tô na direção dele De matanças Que você tinha aqui no chão Pô, tem que pôr no bagulho, mano Cai no coco dele, filho Morreu Nobrutamo Nobrutamo Mano Você tá na live errada Valeu, minha tropa É nóis, pra cima Tá na live errada, não Ó, mano, é coisa Nobrutamo Pô, quem vai amar uma porra dessa Pra quê, velho? Mano, você é louco Os cara nem animou hoje Dá uma brincada, né O Bach mandou mensagem Lá não apareceu Não, mas ia Os cara Os cara Eu nem chamei o Rache Nem o Boca, não Nem falei nada, não O Utsu tava aí no Discord Desde cedo Mas eu tava em ação Comercial Não dava Mas era pra ter jogado Eu, tu, o Utsu E velho puto Caralho, sério Quatro, cara Três, três Três ou dois? Vou buscar aquilo Pra você se divertir Uau, bai Oxi Uau, bachzinho Matou todo mundo, filho Live do Bach Tá travado Avisa ele E... A... Caralho, tropa Travou Travou a do bigolite Entendi E aí, Dubu Matou geral? Matei nada Tá aí ainda, Luciano Onde o tiro do gelo aí, Bach? Porradeiro, louco Quanto é o meu? Cai o outro, cai o outro Ô, Bach, você tá usando o MSI-5? Tô Mas tá caindo FPS, não? Não Vou usar ele também, então E aí, temos gente aqui? Já foi, ué Mas tinha cara atirando lá em cima Mas tu já não tava usando ele? Mas eu uso a versão outra Versão... É... Pai... Pai 64, né? Pai 64 É essa aí, pô Ah, mas eu... A Lilia consegue usar o... O N32 E não... E não toma ban Porque usa o... O Bypass Safe Aí é quebrou... Mas deve ficar FPS, não? Não sei Ah, acho que ele falou que não cai, não Ah, mano... Ah, isso não tá usando ele não tá... Eu vou botar em multistância Aí é o teste depois e digo O que é isso, Bac? O que é isso? O que é porra? Oxi, que susto, cara Que isso? O que é por que, velho? O cara voou aqui do meu lado, mano Do nada um poképo, viu, Bac? O cara voou aqui do nada, porra Ele veio um poképo do nada Você viu o que será? Porra, viu? Poképo Cara estranho, moleque Já compra outra Já compra outra Poxa, queria achar alguém, meu time O que é isso, cara? Opa, isso é pra mim, hein? Precisa nem matar, não, rapaziada Ah, mas o foda-se... Eu não sei se eu sei se ele vai ser aquela Das melhores, tá ligado, senhoras? É, eu vou botar e ver Porque esse... O pai me vai ficar muito bom, mano Um tiro, cara Entendeu? Buena Olha o Albaquizinho aí Rodou, menino Era ele? Aham Tomou na cara Esse filho da puta Não tô tá contando dano nele, não, viado Chate, não tá contando dano, viado Não tá contando dano Não tá, porra Ele tomou capa de 120, um monte de tiro no peito Segurei o dedo nele e não caiu, porra Não dá nada Porra, chat Não tá contando dano É, porra, mas um cara só Mas não conta dano nele Aí ele fica imortal Porra Não tá, viado Não tem como tá contando dano Na porra dessa Aí ele aí, na tua frente aí, ó Agora o Dubaque conta Tá vendo como que o jogo escolhe As pessoas certas Salvar o Serol ali Mas que não tava contando dano Contou não, viado Ele tava com muito Quitão Uma partidinha boazinha, né Ele deve ter luteado o Serol ainda nas manhas Fih, esquece Não, se eu lute o Serol até tá Tá, fu também Pô, então sai daí, viado Pega Pô, botar empenhadura de fuzil A carapina fica roubadona, né, Baik A coronhazinha Aham Fica Só é estranho que tu acostuma Depois que eu não jogo com a outra A mira, sei lá Fica bambiando Vou ruxar nesse cara aqui, rapaziada Que vocês estavam Já mataram o bichinho, viado Quem pôr com ele Ele puto Escola, escola, Serol Muito cara Pô, escola Só se for pra estudar Com o lute que eu tô aqui, fi Caralho, te comprei caro Cê tá me esculachando, hein, Serol Não, falei que o lute tá ruim, pô Falei que cê me abacalhou Falei que só meu lutezinho tá estranho Tinha quatro caras Baik falou pra eu ruxar Como é que eu vou, Nubro? Aí, ó Ruxei, tá vendo? Viado, tem partida que o cara tá com a desgraça mesmo Não tem jeito Tá porra, Serol Tava na terra, Serol Não, eu tava ruxando em escola E tomei um monte de tiro-costas Cala, Lú Desculpa Tem um cara aqui, velho Desenhadinha Caralho, é mais dois, velho BRTT Tá no fluxo Então tá lazer Mais de dez anos de trajetória Glória Hoje eu desfruto da minha vitória Tu mandou lá pro... Pro... Pro match o bagulho lá Oh, dobrou Mandei, né, pô? E aí? Velho puto! Fala Já matei também Mano, ele já... Ele já... Eu falei o que tu disse, tá ligado? Sim O que pegar pegou É, o que pegar pegou Show Calma aí, irmão Deixa eu te dar um tapinha só de canapina Tu vai virar pro barco, otário Ah, eu vou pegar Pegou 19 kills Mataram o mapa todo Vai lá, rapaziada Só mata muito porque não tá na postada Quando jogar a postada com a gente vai perder Que só o caralho E aí, Bac? Que porra é essa, Bac? Nem ele acredita nisso É ruim Bac, na hora que eu vou... Eu boto o ranqueado solo aqui, filho Eu mato todo mundo, Bac Se eu não quiser 30 aqui, eu mudo o nome Vai pro ranqueado apostada, filho É 8 kills Tchau, tchau, tchau